O Miles Morales chegou no Fortnite, apesar da skin dele ainda não ter sido lançada, os eventos do Miles Morales já começaram dentro do jogo e além das missões que você já tem dentro do jogo, um novo site do Fortnite foi habilitado para você pegar novas recompensas e hoje eu vou estar te explicando tudo isso, vem comigo que tem recompensa grátis do Miles Morales e recompensa grátis todo mundo gosta Bem, o Fortnite foi no seu Twitter e postou o seguinte, coloque seus oponentes em uma situação pegajosa com as Batalhas Conectadas uma competição do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, onde você escolhe seu time e tenta derrubar o outro ganhe recompensas, pontos e teste os seus instintos aranha, e eles colocaram o link do site E bem, tá lá, Fortnite Batalhas Conectadas, quando você clica você tem que entrar com a sua conta do Fortnite, isso é óbvio E você vai ter que escolher os times que você quer ficar, o time do Miles Morales ou o time do Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099 Tá todo mundo escolhendo o time do Miles Morales e é o time que tá com a maior quantidade de gente e também com a maior quantidade de pontos Se você ainda não conectou, tenta conectar com o time do Miles Morales Se não der e já tiver lotado, então vai no do Miguel O'Hara, mas o do Miles Morales tá vencendo Bem, assim que você escolhe um time, você já ganha um spray no Fortnite O spray geralmente do time rival, você escolhe um time e ganha um spray do time rival Muito legal isso Bem, quando você entra lá, tá lá, Fortnite Batalhas Conectadas Mergulhe nessa batalha eletrizante para ganhar recompensas no jogo E tem ali cada dia de recompensa e quantas horas faltam pra cada dia encerrar, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tá postando esse vídeo aqui no dia 1 Dia 1 termina em 8 horas, 11 minutos e 0 segundos E contando, e assim tá indo mesmo O dia 2 começa assim que o dia 1 acabar, no final dessas 8 horas E por consequência, os outros dias também Bem, cada dia vão ter tarefas, cada dia vai ter uma quantidade de pontuação E cada dia vão ter algumas missõezinhas ali Por exemplo, ó Batalha do dia 1 Elimine oponentes 1 ponto por oponente Ajude sua equipe do Homem-Aranha Miles Vencer e ganhar um emote com Miles Chocado Pontos só podem ser obtidos nas ilhas do Battle Royale Ou Battle Royale Construção 0 da Epic Ou seja, no modo com construção ou sem Bem, no momento de gravação desse vídeo, a equipe 2099 está com 255 mil pontos O que é pouco E a equipe do Miles está com 2 milhões de pontos, mano Então cada ponto de cada jogador é somado à sua equipe Eu tô com 0 pontos que eu ainda nem joguei ainda Suas estatísticas, 0 eliminações, 0 pontos E bem, você pode trocar de equipe até as... Aparece ali, 10 minutos Que é um pouquinho antes das 5 ali Até as 5 horas da tarde Esse vídeo vai sair depois das 5 Então, você que queria trocar de equipe não vai poder trocar mais Minhas estatísticas Pressione esse botão para atualizar as suas estatísticas Sua última atualização foi no dia 18 de maio de 2023 Às 4h47 da tarde Observação Os pontos podem levar até 1 hora A serem atualizados após o pedido da sua estatística de partida Recompensas extra Aí que começam as recompensas grátis do Fortnite Olha só Ganha um total de 40 pontos ao longo das 5 batalhas de área Ou seja, durante os 5 dias, né? Você não precisa ganhar 40 pontos no primeiro 40 no segundo E por aí vai Você pode ganhar os 40 Somado com os 5 dias Então você pode entrar agora no Fortnite Entrar na sua equipe Fazer os 40 pontos agora E desbloquear a recompensa agora Você não precisa esperar os 5 dias De evento aí Para acabar Para você poder pegar a recompensa do Miles Morales Ao longo das 5 batalhas de área Para receber todas as recompensas no jogo Não obtidas E ainda ganhar uma recompensa extra A picareta Marreta do porco Que inclui o gesto Toma aí embutido Então você vai poder desbloquear aí A marreta do porco Que é do porco-aranha basicamente Que é uma picareta muito legal Que você pode usar ela normalmente Ou com o gesto embutido Que você usa o emote E ganha uma picareta Durante a partida Isso é muito legal Claro, referência ao filme do Homem-Aranha Miles Morales aí Do primeiro filme, né? Homem-Aranha na minha verso Em que o porco-aranha usa uma marreta dessa aí Muito legal mesmo Obviamente esses itens serão vendidos depois Na loja de itens Mas quem não gosta de itens grátis Não é mesmo? Então você pode ter a oportunidade De entrar no Fortnite agora E cumprir missões E pegar esse item grátis E bem O emote é esse aqui Que você tá vendo aqui na tela Ele é bem legal mesmo É, inclusive eles colocaram aqui Como observação A picareta marreta do porco Que inclui o gesto Toma aí embutido Também pode ficar disponível Para a compra na loja de itens Futuramente Além disso temos aqui, ó Recompensa das batalhas conectadas Ao fim de uma batalha diária Se sua equipe vencer Conquistando o maior número de pontos Você receberá um dos seguintes emoticons no jogo De acordo com a equipe O emoticon encerrará do Miguel Ou o emoticon do Maio chocado Além disso Recompensa das batalhas conectadas Faça login e escolha uma equipe Para ganhar a seguinte recompensa Spray da logo Aranha 2099 Muito legal Lembrando que essas skins ainda não chegaram no Fortnite Podem estar chegando hoje Quinta-feira Na loja de itens Assim como podem chegar aí Durante a semana Ou no final desses desafios Que vão demorar aí Quatro dias Tá bom? Que vão demorar aí Mais quatro dias Que dá um total de cinco dias aí De evento Então muito provavelmente Essas skins podem chegar No final desse evento aí Das batalhas conectadas E a gente finalmente achar o Maio Inclusive A Gwen Stacy já está no mapa do Fortnite Mas ainda não está vendendo aí O lançador de dedos Maio Morales Provavelmente ele deve vir Após o Maio Morales chegar no jogo Ele só deve chegar No dia que o Maio chegar no jogo E aí vai ficar disponível aí Os lançadores de teia mito Mano Eu estava navegando aqui Pela loja de itens Até que eu descobri o seguinte Além desses dois itens grátis Que você pode resgatar aqui Se você andar um pouco mais pra baixo Aqui na aba de pacotes Na loja de itens Você vai encontrar isso daqui Cadê? Ando mais um pouco Olha isso Pacote de tarefas Círculos congelantes E bem Tá custando zero reais Ou seja É de graça Você pode desbloquear esse pacote de graça Mas pra isso Vem aqui na loja de itens E usa o code SenhorLeon Assim aqui Apoie o criador E clique a aceitar Tá bom? Então você vai vir aqui Vai resgatar E pra você desbloquear As recompensas gratuitas Basta você concluir os desafios Olha isso Adquiri o livro de tarefas Programação Gelo Sombrio E agora resgatei Tá E aí agora a gente volta pra tarefas E temos aqui as tarefas Gelo Sombrio Ganhe 5 níveis de conta 20 níveis de conta 35 níveis de conta E 50 níveis de conta Pra desbloquear skin Picareta Envelopamento E mochila Esse pacote Tá sensacional Mano É muito item grátis Itens bons Tá Tem até skin grátis Mano Por essa eu não tava esperando Eu abri a loja de itens Por coincidência E achei aquilo Então vai lá na loja Use o code SenhorLeoncio Pegue o pacote Tá bom E cumpre os seus desafios Pra pegar essa recompensa grátis Bem, assim que vai ser o traje do Miles Morales No Fortnite Em gameplay Não só o traje Como a picareta É assim que ela vai funcionar Durante as partidas do Fortnite Olha essa gameplay Que já foi vazada pra gente De como que vai ser E mano O traje Além de muito lindo Flui muito bem Durante as partidas Não só ele Como a picareta Com essa animação própria Deles assim Funciona muito bem Dentro do Fortnite Não muito diferente De como a Gwen Stacy Funciona também Ela também funciona muito bem Dentro do Fortnite Além disso A loja de itens Do Fortnite Do Miles Morales Será assim Também já temos vazado Como ela será Também tá muito legal Tá muito bacana Também Olha isso Todos os itens A animação de fundo Todas essas teias aí Do multiverso E etc Ficou tudo muito legal Bem Vale lembrar também Que o bando do Miles Morales Aí junto com o Miguel O'Hara Vem aí As duas skins Sendo que o Miles Morales Tem dois estilos Vem uma mochila Do multiverso Um emote Com matelas de carregamento Duas picaretas E outra mochila Também Tinha esquecido Da mochila Do 2099 Além disso Você também pode conseguir Os trajes Separadamente As picaretas Também O pacote de picareta Você também pode conseguir Separadamente Também O que faz Bastante sentido Além disso O Fortnite Fez uma alteração No nome dos trajes Do Miles Morales Principalmente Que antes Estava escrito assim No traje dele Homem-Aranha Terra 1617 Que é basicamente 1617 Mas porém Agora eles trocaram Agora aparece Homem-Aranha Mais Morales E no do Miguel O'Hara Aparece Homem-Aranha Em 2099 E por que não aparece O nome dele Miguel O'Hara Porque ele está de máscara E isso faz diferença No estilo Do Miles Morales Se você pegar o estilo Sem máscara Aparece Homem-Aranha Mais Morales Com máscara Aparece Homem-Aranha Terra 1617 Muito legal Esses detalhes Que o Fortnite fez Bem Lembrando que Se você for comprar Qualquer coisa Na loja de itens Use o code Senhor Leôncio Que me ajuda demais Tá bom Já aproveita Para se inscrever E apertar nesse like Code Senhor Leôncio Na loja E até a próxima